Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbala, vamos para mais uma videoaula de Revit na área de interiores, mas é externo também, então vamos lá. Seguinte, vamos fazer uma pele de vidro aqui, bem legal, vai ser bem positivo para vocês aí dominarem como que a gente configura o painel cortina como pele de vidro, tá? Para isso nós vamos pegar aqui uma planta baixa, né? Planta baixa bem simples, beleza? Eu já fiz o recorte aqui, né, na minha parede, beleza? Tem aulas minhas falando sobre esses recortes aqui. Você vai clicar aqui em WA, o comando parede, ó, você vai perceber que além das paredes básicas que a gente tem aqui, a gente tem as paredes cortinas, tá? Então, vou pegar aqui, ó, qualquer coisa aleatória, vou pegar pele de vidro, tá? E vou colocar aqui, ó, vou colocar uma coisa sem nada, tá? Até que tudo bem, né? Ó, você tá vendo aqui, ó, que a gente colocou a pele de vidro e tal, eu vou ajustar ela na fachada, né, acertar a altura. A primeira coisa é acertar na planta baixa como que vai ficar, né, as laterais, ó, bem certinho e depois as alturas. Como que a gente faz isso, ó, vou criar um cortezinho aqui, tá? Um cortezinho frontal e aí a gente vai, lógico, ele tá bloqueado aqui, restringido ao segundo pavimento, ó, vou colocar ele aqui bem certo, ó, e vai ficar uma pele de vidro, né? Logicamente, você sabe que não é assim que a gente vai deixar um vidro, né? A gente tem que configurar montantes que configurem através dele, né? Então, como que a gente faz isso? Vamos lá? Ó, eu vou selecionar esse vidro, tá bom? Vou clicar em editar tipo e nós vamos começar aqui, ó, a inserir informações, tá? A primeira delas é sempre os montantes de borda, tá? As bordas, o que que vai estruturar esse perfil aqui? Como que a gente faz isso, ó? Tá vendo que aqui tem montantes secundários verticais e montantes secundários horizontais? O que que significa? Montantes secundários verticais são os perfis na vertical, tá? E horizontais são os perfis na horizontal. Então, as bordas são essas laterais, ó, borda 1, borda 2, borda 1, borda 2. Então, aqui, ó, nós temos perfis, ó, que a gente pode aplicar nessas bordas, tá? Eu vou ensinar vocês também a ajustar esses perfis. Então, eu vou colocar aqui, ó, o padrãozinho que eu tenho aqui de 50mm por 100mm, né? A gente tá falando de 5 por 10, tá? Então, eu vou colocar aqui e aplicar, tá vendo? Ó, apliquei. E aí, o que que é legal aqui? Vamos lá, peraí. O legal aqui é o seguinte, ó, eu vou colocar, além de ter feito isso aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó, eu vou colocar divisões aqui. Como que a gente faz essas divisões? Por exemplo, a gente quer dividir o eixo horizontal, tá? Ó, vou adicionar divisões nesse eixo horizontal. Vou botar aqui, ó, esse passamento máximo, tá? Ó, vou deixar no metro e meio e olha o que vai acontecer. Ele vai pegar esse espaço aqui, ó, e no máximo vai estender esse e vão e vai dividir 1,5, né? Quando passa de 1,5, ele vai dividir esse montante e vai dividir sempre proporcional, equidistante, ó. Por exemplo, se eu diminuir esse e vão para 1 metro, vai aumentar uma divisão. Se eu colocar aqui menos 1, ó, o 2, no caso, vai deixar o espaçamento com 2. O que que é importante você entender aqui, ó, que nós não temos montantes ainda aqui, nós só temos eixos colocados, tá? E como que a gente faz para inserir eixos? Da mesma forma que a gente colocou aqui nesses montantes de borda. Então, eu venho aqui, ó, por exemplo, e coloco o montante internamente. Beleza? Até aqui tudo bem, né? Você pode dividir isso aqui também na vertical, ó. Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar o mesmo espaçamento máximo, né? Posso botar 1 metro aqui, ó, e vai dividir bem no meio esse montante, ó. Olha só o que vai acontecer. Vamos ver aqui, ele não colocou. Vamos selecionar aqui de novo. Vou colocar aqui o montante verde. Aqui, ó. Vou colocar aqui o espaçamento máximo, 1 metro. Ah, tá. Então, vamos ter que colocar aqui 0,50. Pá, não foi aqui? Acho que o valor é muito pequeno. Então, vamos botar aqui, ó. Espaçamento máximo, 50. Olha o que vai acontecer. Vou botar aqui 1 metro. Tá, vou botar aqui 2. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, ó. Vou botar 2 aqui e ele vai dividir dessa forma, tá? Não sei por que ele fez aquilo lá. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar o mesmo perfil. Olha o que vai acontecer. Nós temos perfis na vertical, tá? E aqui é bem importante você entender também, ó, que o perfil macho aqui, dominante, é sempre a borda, que é a condição de união. No caso aqui, eu vou deixar sempre um vertical contínuo como tá aqui. Porque se eu alterar aqui, ó, pra eixo horizontal contínuo, olha o que vai acontecer, vai inverter esse montante, tá? Então, ó. Olha lá. Vertical contínuo, dominante e horizontal contínuo, tá bom? Qualquer um dos dois aí, como você achar melhor na questão da montagem. Só pra você entender como que a gente pode ajustar isso aqui, tá? Como que a gente edita e cria um perfil personalizado? Por exemplo, Felipe, eu quero que seja outro perfil, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou desbloquear aqui. Vou clicar aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Perfil da aula, tá? E esse perfil, ele vai ter, ele vai ser mais pesado. Ele vai ter 5, 7,6. Vamos botar aqui uns 6 por 6, tá? Então, aqui, ó. 6 por 6, tá? Olha lá. Ó, ele é um pouco menor, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou bloquear de novo e vou editar, ó, isso aqui inteiro, ó. Nós vamos botar perfis de 6 centímetros internamente, ó. Nos internos, ó. Quer ver? Vou colocar aqui. Perfil da aula, ó. Perfil da aula. Olha o que vai acontecer. Os internos vão ficar menores que os externos, tá? E se você vir aqui e colocar o eixo vertical contínuo, e é por isso que eu acho importante, olha lá, você não vai ter problemas nas uniões desses montantes, porque o maior é mais iluminante, tá bom? Beleza? Então, isso, ó. Você pode colocar aqui, ó. Se isso aqui acontecer, só vem aqui e coloca assim, ó. Borda e eixo vertical contínuo. Olha lá o que vai acontecer. Dominante, tá? Beleza? Então, isso é bem importante pra quem quer desenvolver o projeto aí. Legal, tá? Galera, como que a gente altera o material, né? Mesma coisa, ó. Seleciono aqui, tá? Eu venho aqui, ó. Editar tipo. Material. Tá? E aí, ó. Eu altero a aparência aqui. Posso colocar outro material, ó. Por exemplo, eu vou botar branco, tá? Então, olha o que vai acontecer. Beleza? Ó. Bem legal, né? Você percebe que vai ficar um perfil bem profissional. Os encaixes aqui, os eixos, ó. O vídeo tá bem certo e tal. Galera, um tutorial bem básico, mas isso aqui vai dar muita, muito, 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 muitas ferramentas pra você trabalhar melhor dentro do Revit, na minha opinião, tá? Só colocar aqui, ó. Suavizar e sombras. Que aí você visualiza melhor. Tá bom? Olha lá, pessoal. Legal, né? Ah, fica a dica aqui, bônus, também, que você pode usar desse mesmo recurso que a gente utilizou aqui pra criar guarda-corpos e pra criar muretas aqui, ó. Eu usei o mesmo conceito que eu utilizei nas janelas aqui e eu utilizei pra criar esses guarda-corpos, tá? E também pra fazer esse painel de vidro no muro externo, tá bom? Então, espero que vocês gostem dessas dicas aí. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, de segunda a sexta sempre novos vídeos de Revit, principalmente na área de interiores aqui pra vocês, com muito conteúdo. São mais de 350 aulas aqui gratuitas, incluindo lives pra você assistir e aproveitar e absorver esse conteúdo de alta qualidade de Revit, tá bom? Ficam alguns convites pra vocês. O primeiro convite que eu quero fazer é de você seguir a nossa página blocos de Revit aqui no Instagram. Fica a dica pra acompanhar nossos stories, depoimentos dos alunos. O IGTV também tem muita coisa bem bacana aqui pra vocês assistirem de forma positiva, tá? Também tem o grupo aqui Revit Interiores Brasil que eu convido vocês a seguirem. Tem o grupo aqui, tem o Instagram aqui, nosso arquiteto Felipe, também tem a página Felipe Tino Arquitetura, tem também aqui o nosso Twitter e também tem o nosso LinkedIn que vocês podem acompanhar, tá bom? Ficam os convites pra vocês. Pra adquirir os materiais, galera, é o seguinte, tá? Esse aqui é o pacote número 1 de blocos, são mais de 3 mil famílias, tem o review completo aqui no canal, é só você acessar aí review 1, pacote Bibliotecas Felipe, tá? É só colocar esse texto e você consegue conferir. Da mesma forma que você consegue conferir o pacote número 2 com 600 famílias também, tá? Fica o review número 2 pra vocês. Também tem o pacote número 3 com o review quase 250 famílias, tá bom? Então, só pra passar aqui um pouquinho pra vocês visualizarem o que tem à disposição aí pra vocês, tá bom? Também, fica o convite pra vocês adquirirem o curso Comprar o Revit Mais Escape aqui, o curso de renderização dos novos 10 projetos e também aqui o curso de interiores Felipe, 43 aulas, 12 horas de aula divididas em 10 módulos, tá bom galera? Então, quero agradecer a participação de vocês, adquira os materiais pra desenvolver essa aula que eu acabei de fazer aqui pra vocês, assiste ela inteira, depois assiste ela de novo fazendo passo a passo e já aplique diretamente nos seus projetos, tá bom? Quero agradecer a participação de vocês, um abraço, até mais, tchau, tchau.